Mas antes, eu gostaria aqui de... Tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando de um empreendedorismo, é um negócio. Se você vai montar uma escola, se você vai montar uma faculdade, como foi aqui a história de JB, um colégio, como é aí o colégio central, você vai precisar de uma equipe, você vai precisar de um negócio, de um business plan. E ter isso que o pastor Paulo falou, você ter um business plan e você ser moldado dentro de uma cosmovisão bíblica cristã sobre negócio. E para isso, eu queria chamar aqui o Matheus Magno e o Alexandre para falar para a gente sobre a viagem do Tela. Vem aqui, Alexandre. Aplausos aí, gente, para eles. Boa noite, amigo. Boa noite. Gente, o Tela tem uma viagem. Ano passado foram para... Israel e Milão. Israel e Milão. E Milão, o senhor vai visitar quem? Vamos lá na Sabote hoje com a pastora Rosane, que nos recebeu muito bem. Tivemos lá um meeting com empresários. E com a presença do pastor Paulo aí, liderando o grupo. E foi uma experiência, Breno, extraordinária. Uma oportunidade de termos empresários brasileiros com a visão do business as mission. E agora a gente tem aí o Matheus Magno com essa dupla aí. MM, Matheus Magno e Paulo Oliveira aí visitando aí a reforma protestante. Isso. Então, ano passado vocês fizeram Israel e Itália. E esse ano vocês já estão com uma outra viagem. Então, nessa viagem, talvez o Matheus possa falar aqui, porque você é o responsável pela agência, a Rafa's College. A parte de logística e operacionalidade da viagem, nós vamos estar à frente. Matheus aí na parte de... Matheus, fala para nós. Fala para nós. O Matheus, ele é, além de uma pessoa excelente, nós somos grandes amigos, né, Matheus? Matheus, ele é também CEO da SambaTec. É um camarada... Eu falo com ele, o André, que se ele sair da SambaTec, ele tem que ir para ser CEO da Coca-Cola no Brasil. E é assim, vocês podem buscar nas redes sociais, Matheus Magno. É realmente o que ele tem entregado hoje para o mercado é fora do comum. Se tornou uma referência para o empreendedor jovem. E também é para a gente, assim, a felicidade saber que você é cristão. E agora você é o head aí das viagens do Tela. Esse ano vocês vão para... Alemanha e Suíça. Fantástico. Explica o que acontece ali no caminho da reforma e na questão de conhecer ali o ecossistema de negócios da Europa. Muito bom. Bom, antes, boa noite para todo mundo. Obrigado, Breno. Obrigado a todos por estar aqui podendo compartilhar um pouco. E tudo o que você falou é para a glória de Deus. Bom. Estava ouvindo aqui e a gente teve a oportunidade de estar liderando uma empresa que tem hoje 300 bilhões de views. Fiquei muito impactado com a história que foi contada, de 100 milhões. E também construindo ecossistemas de negócios digitais que têm permitido empresários a não ficarem irrelevantes. Por meio de estratégias. E por que eu estou contando isso? Porque em uma viagem como essa nós vamos viver tudo para a glória de Deus, tudo pela graça, tudo pela escritura. Ou seja, nós vamos ver os caminhos de Lutero. Nós vamos ter oportunidade de viver isso junto com a liderança aqui do pastor Paulo. Mas também nós vamos ter oportunidade de poder conhecer ecossistemas de startups, empresas consolidadas como o BMW e cases de inovação que estão acontecendo ali e outros. Network e conhecimento uns dos outros. Porque em um ambiente desse é muito difícil você ter insight ali e não ter uma troca de alto valor que pode gerar um novo nível para a sua empresa, para o seu negócio, para executar o negócio como missão, que é o que nós queremos. Não queremos só um negócio próspero, nós queremos ser cheios do Espírito Santo, guiados pelo Senhor, com uma visão alinhada, uma visão global e trazer isso como algo relevante para os nossos negócios, para os nossos times e assim abrir caminho para muitos. Então, tudo isso vai estar disponível, vai ter jantar, vai ter trocas de alto nível ali, muito aprendizado. E nesse contexto, quem é que empreende? Quem é que empreende? Quem é que gostaria de empreender? Gostaria de empreender. Esse momento é um momento muito relevante para quem está querendo empreender. Só para fechar, nessa região que nós estamos, na escolha do que foi feito, tem ali muitos investidores. que tem interesse em projetos inovadores. E tem também incentivos. Já estudei uma série de leis de incentivos para empresas. Então, quem sabe o seu próprio negócio já vai nascer global, com parcerias estratégicas, num ambiente completamente voltado para a palavra, com uma estrutura da palavra de Deus, permitindo com que você venha causando impacto. E, se você empreende, sua empresa não vai ficar irrelevante. Se você quer empreender, ela já nasce com o potencial de gerar muito impacto. E o ecossistema que você está falando, o ecossistema que vocês vão visitar ali, para falar de negócio, para ver, modelo de negócio ali na Europa, é Berlim e Genebra. Isso. Exatamente isso. É interessantíssimo. E, para quem está te assistindo, quem está nos assistindo aqui de casa, é um cristão, é um empresário, e está... Porque, às vezes, o empresário, não é, Matheus, é muito solitário. Exatamente. Por causa do próprio modelo de negócio, ele tem que se virar nos 30. E, agora, quando a gente mostra para eles que existe uma turma que caminha junto, que troca ali o network, a experiência, mas também tem ali a orientação da Bíblia para alinhar a motivação do coração dele de produzir riqueza, não para acumular para si, mas para realmente poder ser, como a gente viu aqui ontem, do Luiz Abrantes, que investe grandes somas do lucro da empresa em impacto social. Então, para quem está te ouvindo, começa quando essa viagem? Essa viagem agora é em 3 de junho e retorno dia 13 de junho. Inclusive, para quem tem interesse de saber mais os detalhes, a gente deixou um QR Code, que deve estar... Acho que ele vai aparecer aqui em algum local. Tem um vídeo, tem um vídeo, tem um vídeo. Tem um vídeo que a gente pode ver? Vou passar um vídeo e depois tem um QR Code para você falar diretamente com o Matheus. Solta o vídeo, por favor. Se inscreva no canal. Matheus, então, tem um QR Code? A gente consegue ver um QR Code aqui para o Matheus? O que a gente precisa agora está no ar, não é? Aí, só... Então, esse QR Code que vai aparecer aqui, eu convido novamente aos que querem empreender, aos que já empreendem, esse QR Code vai direto falar comigo e eu já tiro dúvidas ali, já trago informações também, compartilho materiais também. Vai ser uma honra, vai ser transformador. E eu estou com um altíssimo senso de urgência ouvindo tudo o que está aqui. Os empresários que estiverem, que também vamos juntos para essa missão. Obrigado, Breno. Obrigado a todos. Ótima noite. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado.